bem-vindo aí galera mais um vídeo esse vídeo aqui eu vou mostrar o delugue aqui é um cliente torrent como criar um torrent por ele aqui também aqui em arquivo né criar torrent ou ctrl n do teclado mas eu vou mostrar aqui pra vocês eu quero criar um torrent dessa pasta aqui teste que tem esses arquivos dentro então eu vim aqui no programa criar torrent eu vou escolher pasta se eu fosse querer só um arquivo era aqui na file né então escolher pasta teste passa teste aqui abrir ela tem 7,8 megas autor aqui então autor eu escrevo autor ou deixo em branco comentário também posso escrever alguma coisa deixar em branco tracker tracker então tem que adicionar um tracker público aqui aqui já tinha um eu vou adicionar mais um eu tenho uma lista aqui eu peguei na internet de alguns trackers público então eu copio aqui e colo no programa ficou duas vezes aqui então vou tirar então eu adiciono vários trackers aqui quantos eu quiser webseed é a fonte de servidor se eu tiver pra pasta não funciona só se for um arquivo mas aí você tem que ter enviado esse arquivo num servidor e aí cola o url aqui e opções o tamanho da peça ele já escolheu pra mim 32kb então tem até 16 mega também igual os outros clientes se eu quiser marcar como privado eu marco aqui e adicionar esse torrent na seção seria adicionar no programa agora eu vou marcar sim e salvar eu vou marcar sim e salvar então vou salvar na pasta downloads aí eu dou o nome do arquivo no caso aqui test test salvar e já tá aqui o arquivo para ser compartilhado então aí eu pego esse arquivo teste aqui esse aqui o teste e envio da pessoa e deixa o programa aberto aqui nesse vídeo é isso aí valeu falou